Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje, nós vamos continuar com a nossa série Ferramentas e Instrumentação de Eletrônica, Review de Ferramentas e Instrumentos para Eletrônica. E hoje nós vamos falar sobre um outro multímetro da Kaiwitz. Esse multímetro aqui, o modelo é o KM201, está no primeiro link na descrição do vídeo. Esse multímetro aqui custa na faixa de uns R$100,00 por aí, é um multímetro pequenininho. Ele é um multímetro mais para eletricista. Ele mede tensão, resistência e ele tem algumas funções a mais que normalmente os eletricistas usam, como teste de tensão sem contato, o tal do NCV. E ele identifica as fases também naquela instalação elétrica que tem vários fios, várias fases ali. Esse multímetro aqui identifica, é bem legal, é um multímetro bem portátil, é um multímetro pequeno, muito leve. Olha só, está vendo? Olha o tamanho dele, pessoal. Olha o tamanho do multímetro, é um micromultímetro. Aqui dentro da caixa, além do plástico para guardar, a gente tem também... Olha que legal que veio para esse multímetro aqui, olha. Olha. Veio uma bolsinha para você guardar. Está vendo? Bem legal. Olha que interessante. Uma bolsinha para você guardar ele. Muito bom, né? E claro, vem o manual dele de instruções. O manual dele é gordinho desse jeito, porque ele está em vários idiomas. Infelizmente, não tem o idioma português. Mas esse multímetro não vai ter dificuldade em aprender a usar, ele é bem fácil de usar. Eu não testei ainda, a única coisa que eu consegui fazer é colocar as pilhas. Ele usa duas pilhas palito para funcionar. As pilhas se põem aqui atrás. A pilha é bem fácil. Você tira esse parafusinho aqui, remove e coloca as duas pilhas aqui. Eu não vou fazer isso, porque isso daí é um serviço rápido, qualquer um pode fazer, tá? As pontas de prova são encaixadas aqui atrás, como vocês podem ver. Aqui, olha. Está vendo? Olha o tamanho das pontas de prova do multímetro. Pequenas, igual ao multímetro. Vamos tirar essa presilha aqui que segura elas. Olha aqui, olha que legal. Essa série de multímetros da Kaiowicz tem aquela desvantagem que não tem o handle aqui para ele ficar de pé, né? Não tem aquela alça aqui para segurar ele de pé, né? A gente tem que apoiar em algum lugar. Ou então, na bancada mesmo, dá para você trabalhar. Não vai ter dificuldade para trabalhar com esse multímetro. Então, como é que liga ele? Você aperta essa tecla vermelha, segura ela um pouquinho e ele já está ligado. Se você achar que o display está escuro, você pode ligar o backlight. Aperta esse botão aqui, segura. E você liga o backlight dele, olha. Que legal, né? Muito bem. E as funções, essa mesma tecla do backlight é a tecla de função. O alto é a função voltímetro, homímetro e testador de continuidade. Ele mede automaticamente esses parâmetros, tá? Aqui o NCV. Opa, ele está detectando alguma rede elétrica aqui por perto e tem. É da fonte. Olha lá. É a da fonte, que está ligada à fonte. Então, o NCV. Aqui o teste vivo, vivo ou neutro, né? Isso aqui já é com a ponta de prova. E aqui a fase. Vou colocar no automático. Vamos começar medindo a tensão aqui dessa fonte, tá? Ah, as características. O voltímetro dele mede até 600 volts contínua e alternada. O homímetro dele mede até 20 mega de resistência, tá? E tem o teste de continuidade. Esse daqui não tem teste de diodo, porque como eu falei para vocês, esse multímetro aqui é mais para eletricista, mais para eletricidade, tá? Que lá você não vai ter capacitor, diodos para testar, semicondutor, mas para a parte de eletricidade, tá bom? Mas dá para você usar na bancada de eletrônica, né? Só não dá para você testar semicondutores com ele. Vamos lá. As pontas de prova, tem aquela capinha de proteção, ó. Aqui você pode tirar a capinha. E aí, por exemplo, a gente pode testar a tensão dessa fonte aqui, ó. Conectando as pontas de prova, ele já vai medir automaticamente. Nem precisa colocar na função, nem mudar a escala. Olha lá. Olha lá. 12. 12 volts. Olha lá. 12 volts. Vendo? Legal, né? 12 volts. Muito bom. Corrente ele não mede, tá? Ele não mede corrente elétrica. Esse multímetro aqui no mede corrente elétrica. Resistência. Automático também. Aquele mesmo, o resistor de 5K6, que eu sempre uso. Olha lá. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. 6. A resistência da minha mão também, né? Olha lá. 5.6K. Que é o valor de ser resistor. Tá? E ele não testa os semicondutores. Ele só mede mesmo resistência, tá? Agora, ele tem um sensorzinho aqui, tipo uma antena, tá vendo? Essa pontinha que tem em cima dele. Essa pecinha de plástico que tem em cima dele. Isso daqui é um sensor que vai detectar... Vem aqui, ó. Ó. O NCV detectar a tensão sem conexão. Olha o cabo da fonte aqui, ó. Aqui, quer dizer que tem tensão elétrica nesse cabo. E se você quiser ver as fases... Fase. Deixa eu ligar aqui o backlight. Aqui só tem dois fios, na verdade, né? Um deles, ele vai indicar como... PAB. E o outro... PAB-C. Tá? Aqui só tem dois fios. Mas se você for numa instalação mais sofisticada... Ele vai ter mais fios. E aí dá pra você separar as fases... Usando essa função. E aqui o vivo. O vivo você usa... Uma dessas pontas... Se não me engano é a vermelha. Gente, eu tô pegando esse multímetro aqui pela primeira vez, tá? Eu não testei ele antes. Se não me engano é a ponta vermelha. Vamos ver aqui, ó. Isso mesmo. Live. Pra ver qual é o fio vivo. Esse aqui, ó. Ó. O fio vermelho. A ponta vermelha. Na função live, ó. Você vai nas duas redes. Nos dois pinos da rede. Aqui, no 110, ele tem um... Um fase, um neutro. Esse aqui é neutro, ó. Não deu nada. Esse aqui não dá nada. Esse aqui, esse que não dá nada, é o neutro. E esse daqui, depende de como você coloca... O que eu faço? Fase. Então, a gente tem... A gente tem aqui... O alto, que é a escala de tensão, resistência e continuidade. A gente tem o NCV, pra detectar uma tensão sem contato elétrico. O live, que é pra você identificar qual é o fio fase e o fio neutro, com o vermelho. O Fase, pra você identificar a sequência dos fios de uma instalação elétrica, por exemplo, né? E aqui o alto de novo. Tá? As funções estão aqui, ó, em volta, aqui das teclas, ou perto das teclas, tá bom? Então, ele consegue medir aqui, ó, 600 volts. Aqui a entrada dele é na categoria 2, até 600 volts, na categoria 3, 300 volts, tá? O que já é mais do que suficiente, porque a maioria das redes, 110 ou 220 volts, né? Então, dá pra você trabalhar com ele tranquilamente, né? Como eu falei pra vocês, é um multímetro bem compacto, bem levinho. Você pode adquirir aí no primeiro link da descrição do vídeo. Esse multímetro custa na faixa de 90 a 100 reais, convertendo já pra nossa moeda, tá? Pessoal, se você quer aprender eletrônica do zero até o concerto de TV Smart, tem aí na descrição do vídeo o nosso combo de seis cursos. Aproveita que ele tá acabando essa promoção, tá? De 580 por apenas 100, você pode adquirir e fazer o nosso curso lá. Nossos cursos. E também, se você quiser adquirir esse multímetro, é o primeiro link da descrição do vídeo. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.